Faltam 30 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A tocha já passou por 10 cidades gaúchas e nesta tarde a apresentadora Luciane Coleman carregou a chama olímpica na cidade de Santa Cruz do Sul. Uma grande festa foi preparada para receber o maior símbolo olímpico. A jornalista e apresentadora do SBTRS Luciane Coleman foi uma das condutoras. Um momento único. Eu acho que é o símbolo da superação e eu acho que eu estou aqui representando muita gente que gostaria de estar aqui nesse momento. É difícil até de segurar as lágrimas. Por onde a tocha olímpica passa mobiliza muita gente. E a emoção não fica apenas por quem conduz o maior símbolo olímpico. Mesmo quem vê ela de longe também se emociona. Muito emocionada. Estou até filmando. Acho muito lindo. Mais de 5 mil pessoas acompanharam 7 quilômetros por onde a chama passou. Até sábado a tocha vai percorrer 28 cidades gaúchas.